Brrrrrrrrrrr� Já o líder não, mê Tipo e brodo é musico Um cavai, um chum Tamo a trabalhar Tamo a trabalhar Um cavai Um cavai Um cavai Um cavai Um cavai Um cavai Do Um cavai Um cavai Um cavai Um cavai A CIDADE NOVA Casa Mãe, Rico Stare Toquei! Má Série, Mó Félix, Má Mélix, Mó Félix Onca vai, onca vai, onca vai, onca vai Tu lhesu! Na mistera, pro o vento Por que? Por que vai? Jale, jale Molaquiza Molaquiza Má Félix, Má Félix, Má Félix, Má Félix, Má Félix Má Mélix, Má Félix Tu peux prendre une mursique, charteterna charteterna Obrigado.